Eu vou mostrar pra vocês hoje como fazer a receita desse bolo Puma caseiro. Gente, vale muito a pena fazer. Rende bastante, super fácil e muito gostoso. Então gente, vamos começar? O primeiro passo é pré-aquecer o forno a temperatura média e a segunda coisa que a gente tem que fazer é pegar duas formas de bolo inglês. Eu tenho dois tamanhos aqui, vou mostrar pra vocês depois. Vou deixar aqui na tela o tamanho das formas pra vocês terem uma ideia. E agora você vai pegar a forma, colocar em cima do papel, né, da folha do papel vegetal ou manteiga e você vai desenhar todo em volta e recortar somente o fundo da forma. Pra gente colocar o papel, pra quando a gente terminar de assar e tirar o bolo da forma, fica mais fácil de tirar. Ó, a gente também joga um pouquinho de manteiga no papel. Então gente, vamos aos ingredientes dessa receita. Vamos precisar de 5 ovos, 3 xícaras de farinha de trigo, 3 xícaras de açúcar, 1 xícara e meia de leite, 1 colher de chá de baunilha, 1 xícara de fubá, 2 colheres de sopa de chocolate em pó peneirados. Aqui eu tenho meia xícara de maizena, 1 pitada de sal, 1 colher de sopa de fermento em pó e o que que eu fiz, gente? Eu peguei tudo, misturei aqui, ó, e deixei tudo misturadinho, tá bom? E aqui, gente, eu tenho 200 gramas de margarina ou manteiga sem sal. Então a gente vai começar a bater a manteiga, né? A manteiga é sempre bom estar em temperatura ambiente pra facilitar a mistura. Os ovos e o açúcar. A gente vai adicionando o açúcar. Vamos adicionar os ovos. Antes de adicionar os poucos pra poder bater bem, misturar bem. Vou baixar aqui a minha velocidade da máquina pra não voar farinha pra tudo quanto é lado. Então eu vou adicionando a farinha e vou alternando com o leite. E vou alternando todas as outras, outros ingredientes secos. A gente vai deixar batendo uns 5 minutinhos agora. Já bati 5 minutos, olha só, né? Desde quando eu comecei a colocar todos os ingredientes secos e tudo mais e o leite. Vou tirar, gente, dessa mistura aqui aproximadamente 1 terço na forma. E vou reservar por enquanto aqui, esses dois. E nesse daqui a gente vai misturar o chocolate. E vai jogar, ó, bem no meio. Então eu deixei assim, ó, mais ou menos dois dedos de espaço pra ele crescer nas duas formas, tá bom? Então a gente vai levar no forno e aí quando tiver pronto eu vou voltar aqui e mostrar pra vocês como é que ficou. Olha que lindo, gente! Gente, ele abriu no meio e tá quente, gente. Então deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Como as formas são de tamanhos diferentes, elas ficaram dentro do forno em tempos diferentes. Então essa daqui levou aproximadamente 50 minutos pra assar completamente. E essa daqui levou mais ou menos uma hora, tá? Porque ele tá bem maior. Vamos abrir esse bem bonitão aqui, esse grandão. Então eu vou cortar assim. Olha só! Ai, que lindo! Olha, gente do céu! Corta mais um aqui porque quebrou. Tá quebrando aqui um pouquinho, mas olha que lindo! Ó, gente, olha isso se não é bolo puma. Muito legal! Olha aí! Muito fofo! Gente, parece bolo puma. Agora eu vou experimentar. Porque eu preciso experimentar. Mas, gente, tá muito lindo esse bolo! E a massa de chocolate eu coloquei um por último em cima da massa branca. E o que aconteceu foi que a massa caiu pra baixo, né? E a massa branca envolveu a massa de chocolate. Muito interessante mesmo! Valeu a pena! Eu só coloquei, não mexi. E ficou um desenho muito bonito. Olha, se você gostou desse vídeo, dá um gostei aqui embaixo. Assine o canal pra mais novidades. Compartilhe esse vídeo e também visite o blog do Ortilô pra imprimir essa receita, tá bom? Um grande beijo pra vocês e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho